Bandeu, Bacetamante, Bandeu Bandeu, Bacetamante, Bandeu Bacetamante, Bandeu Bacetamante, Bandeu Bandeu Mano aí igual é o calo Quando cresce vira folha Tente ter um buraco Quando choque vira folha Fica lá na entrada É uma alcança fã Todo mundo de po chuca Vai gostar desta canção Receita mandi, mandi 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 Mandioca, mandioca Mandioca, mandioca Mandioca, mandioca Mandioca, mandioca Mandioca, mandioca Onde oca, 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 oca Tá bom pra você nisso? Tá bom pra você nisso? É um monte, tá nisso É um novo monte de pojuca É da está do PANCO SOCIAL Quer ser da mande, mande 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 Oca, 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 oca Manaíba é o trago Quando cresce vira folha Tem que ter um buraco Quando chove vira folha Fica lá na entrada A trilha é uma plantação Todo mundo de pojuca Quem arrasta, oca, oca, oca Quer ser da mande, mande Quer ser da mande, mande Quer ser da mande, mande Se não fica, a parte veio Quer ser da mande, mande Quer ser da mande, mande Quer ser da mande, mande Essa é o chacalzinho Vem, vem, vem Mande, ó